Esse aqui é o setor de hortifruti do Madrid Supermercados, inclusive ele foi todo repaginado para que você faça a sua feira diariamente, semanalmente, com frutas, legumes, verduras, tudo fresquinho e eles se preocupam muito com a qualidade, né? Inclusive você não precisa nem ficar procurando muito assim, porque tudo tão fresquinho, tanta qualidade, que eu acho que é essa a grande vantagem de você vir fazer a sua feira aqui no Madrid Supermercados. Inclusive, se você não puder vir aqui nesse momento, eles podem entregar também na sua casa. Tem um e-commerce que você pode agora acessar pelo site madri.com.br e fazer as suas compras aí, inclusive a sua feira sem sair de casa, coisa boa. Além do setor de hortifruti, tem o setor de vinhos, que é sensacional, eu sou fanzaço aqui desse setor de vinhos. Você tem também o setor de padaria, pãozinho fresquinho saindo todo momento. Você tem aqui o setor de açougue, as misturas que você precisa para o dia a dia, enfim. E se tornar também um cliente VIP, tem várias vantagens também, que só o cliente VIP tem. acesse o site madri.com.br e boas compras nesse momento e venha economizar.